Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Na batalha de Moisés, ele fez o mar se abrir, esse Deus que estava lá, ele também está aqui. Onde há ele os seus problemas, ele tem a solução, esse Deus que você serve, é o Deus de Abraão. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Lá na cova dos leões, Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Lá no túmulo de Lázaro, chamou Lázaro para fora, o morto ressuscitou e o povo ali deu glória. Hoje aqui nesta igreja, ele também vai operar, se aqui tem crente morto, ele vai ressuscitar. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Lá no túmulo de Lázaro, chamou Lázaro para fora, o morto ressuscitou e o povo ali deu glória. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Eita Deus poderoso, é o Deus de Abraão, esse Deus que nunca falha, entrou dentro da fornalha e deu vitória a meus irmãos. Jeová é poderoso, ele é varão de guerra, poderoso no céu e na terra. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Jeová é poderoso, ele é varão de guerra, poderoso no céu e na terra. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Ele faz surdo ouvir, ele faz o mundo falar, ele faz o fogo cair, lá em cima do altar. Com esse Deus irmão, não há quem possa, lá no deserto, vem fluir água da rocha. Jeová é poderoso, ele é varão de guerra, poderoso no céu e na terra. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Ele faz chuva cair, ele faz o vento acalmar, ele faz o de baixo subir, e o que está em cima despecar. O nosso Deus irmão, ele é diferente, ele entra na fornalha, para dar vitória aos crentes. Jeová é poderoso, ele é varão de guerra, poderoso no céu e na terra. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Jeová é poderoso, ele é varão de guerra, poderoso no céu e na terra. Ele faz chuva cair, ele faz o vento acalmar, ele faz o de baixo subir, e o que está em cima despecar. O nosso Deus irmão, o nosso Deus irmão, ele é diferente, ele entra na fornalha, para dar vitória aos crentes. Jeová é poderoso, ele é poderoso, ele é varão de guerra, poderoso no céu e na terra. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Em todo canto que ele chegar, o povo glorifica o nome de Jeová. Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente E mesmo assim ainda está pensando nela Fique sabendo que a qualquer hora dessa Lá no céu uma trombeta vai tocar É Jesus que vem buscar a igreja bela Mas quem está vendo novela, nesse mundo vai ligar Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Tem crente que vem para a igreja Mas ele está como um trem fora da linha Na igreja ele canta, ele dá glória No mundo lá fora, no mundo lá fora joga a terra raspadinha Fique sabendo que a qualquer hora dessa Lá no céu uma trombeta vai tocar É Jesus que vem buscar o seu fogo Mas quem está fazendo jogo, neste mundo vai ficar Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Tem crente que vem para a igreja Só pra reparar a vida do seu irmão Se ele estiver com a roupa amarrotada Aí começa a grande murmuração Fique sabendo que a qualquer hora dessa Lá no céu uma trombeta vai tocar É Jesus que vem buscar o seu fogo Mas aqueles que murmuram, neste mundo vai ficar Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Chega de brincar de crente Chega de brincar de crente Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Chega de brincar de crente 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 Meu Deus é de fogo e ele hoje está presente Está presente Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Pelos olhos da fé, eu já posso contemplar Um varão todo de branco, entrando neste lugar Os seus pés são pelo gente, brilha mais do que a luz Olha o homem de branco, que eu falo é Jesus Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo O olheiro está presente Aqui no meio desse povo Se teu vaso está rachado Ele quer fazer um vaso novo Tome agora a posição Que o azeite vai descer Abra a boca e dê um glória E se encha de poder Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Pelos olhos da fé Eu já posso contemplar Um varão todo de branco Entrando nesse lugar Os seus pés são reluzentes Brilha mais de que a luz Olha o homem de branco Que eu falo é Jesus Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo Quem está comandando nesse manto É o pai, é o filho, é o Espírito Santo É o pai, é o filho, é o Espírito Santo É o pai, é o pai, é o pai, é o pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda para ali sair andando E ele está glorificando o nome do pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda para ali sair andando E ele está glorificando o nome do pai Na cidade de Betânia Veja o que aconteceu Lázaro tinha morrido Chamaram o filho de Deus Chegando perto do túmulo Ali meu Jesus chamou Disse Lázaro saia pra fora E ali na mesma hora O morto ressuscitou Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda para ali sair andando E ele está glorificando o nome do pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda o paralito, sai andando E ele tá glorificando o nome do Pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda o paralito, sai andando E ele tá glorificando o nome do Pai Na cidade de Jericó, vejo o que aconteceu Lá existia um cego, por nome de Bartimeu Meu Jesus ia passando E Bartimeu clamou Jesus disse agora veja Naquela hora com certeza o cego enxergou Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda o paralito, sai andando E ele tá glorificando o nome do Pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda o paralito, sai andando E ele tá glorificando o nome do Pai Hoje aqui nesta noite ele também vai operar O estudo vai ouvir, o mudo vai falar O cego vai ver, o paralito vai andar Esse é o Deus que não falha Vestidão de batalha, irmão Que está lutando por você Aleluia! Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda o paralito, sai andando E ele tá glorificando o nome do Pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais Ele manda o paralito, sai andando E ele tá glorificando o nome do Pai Na cidade de Betânia, vejo o que aconteceu Lázaro tinha morrido, chamaram o filho de Deus Chegando perto do túmulo, ali meu Jesus chamou Disse Lázaro, saia pra fora, e ali na mesma hora O morto ressuscitou, ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais, ele manda o paralito Sai andando e ele sai glorificando o nome do pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais, ele manda o paralito Sai andando e ele sai glorificando o nome do pai Ele fez, ele fez, ele fez, ele faz Milagre pra Jesus nunca é demais, ele manda o paralito Sai andando e ele sai glorificando o nome do pai Do pai Jeová, Jirei, Jeová, Rafá Esse Deus que não falha, entrou na batalha, se é pra ganhar Jeová, Jirei, Jeová, Rafá Esse Deus que não falha, entrou na batalha, se é pra ganhar Jeová, Jirei, Jeová, Rafá Esse Deus que não falha, entrou na batalha, se é pra ganhar Jeová, Jirei, Jeová, Rafá Esse Deus que não falha, entrou na batalha, se é pra ganhar Se a porta de emprego está fechada pra você Abra a boca e dê glória, exalta Jeová-Girê Ele vai abrir as portas e jogar as barreiras no chão Você vai entrar na porta com a vitória nas mãos Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse doque no ralha Entrou na batalha e é pra ganhar Jeová-Girê, Jeová-Rafá Esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Olha aqueles papéis, que anda todo enrolado Na mão do advogado, e ele nada pode fazer Hoje Jeová-Girê, Amélia Vai entrar nesse mistério, vai bater com seu martelo Vai dar vitória a você Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Se a tal da enfermidade quiser te assolar Abra a boca e dê um glória, exalta Jeová-Rafá Ele é o neto dos médicos, professor dos professores Eu clamei por esse nome, foi ele quem me curou Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Jeová-Girê, Jeová-Rafá, esse Deus que não falha, entrou na batalha e é pra ganhar Vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Eu vivia no forró, eu dançava a noite inteira Era aquela brincadeira, lá no meio do salão E naquela confusão, sempre apagava a luz Mas agora aceitei Jesus dentro do meu coração Vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Eu saí lá do forró, fui trabalhar na padaria Cheio de alegria, comecei a fazer o pão Trabalhando na unção, Deus começou a me dar hino Agora o meu destino é cantar nas congregações Eu vou contar meu testemunho no corpo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Ali um certo dia apareceu o seu Orlando Veio com um sorriso branco, Deus mandou me procurar Ele queria gravar e gravou um disco meu Tudo isso aconteceu com o testemunho eu contar Eu vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Eu era compositor, agora também sou cantor Trabalho pro Senhor aonde Ele me manda Já cantei no Ceará, Paraíba e Recife Muitas almas ali existem para a gente ganhar Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Eu estava em São Paulo, fui cantar lá em Campinas Eu estava em São Paulo, fui cantar lá em Campinas Lá a chuva estava fina e queria me molhar Eu cramei pro Jeová, a chuva parou na hora Por isso que eu dou glória e para Ele eu vou cantar Eu vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Quero terminar o hino agradecendo a meu Jesus Quem morreu por mim na cruz ocupando meu lugar Agradeço a Jeová que deu seu filho no ingênuo De corpo, alma e pensamento para morrer em meu lugar Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Vou contar meu testemunho no fogo da embolada Deus mudou a minha vida e agora não falta nada Não falta nada Toca agora, toca nele pela fé Toca agora, toca nele pela fé O homem de branco está no meio da igreja E com certeza é Jesus de Nazaré O homem de branco está no meio da igreja E com certeza é Jesus de Nazaré É, é, Jesus de Nazaré É, 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 Jesus de Nazaré É, 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 Jesus de Nazaré Pedro passava na porta formosa E de repente um coxo apareceu Dizendo morto me deu uma esmola Eu lhe peço pelo amor do Deus Pedro disse não tenho ouro nem prata Mas o que tenho agora eu te dou Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus do Nazareno Levante e anda e o coxo levantou Toca agora, toca nele pela fé Toca agora, toca nele pela fé O homem de branco está no meio da igreja E com certeza é Jesus de Nazaré O homem de branco está no meio da igreja E com certeza é Jesus de Nazaré É, 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 Jesus de Nazaré É, 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 Jesus de Nazaré, Jesus andava com a multidão E de repente ali ele parou, disse de mim saiu virtude Em mim alguém tocou, uma mulher se arrastando Disse foi eu meu senhor, ele ainda estando de pé Olhando disse mulher, a sua fé te salvou Toca agora, toca nele pela fé, toca agora, toca nele pela fé O homem de branco está no meio da igreja e com certeza é Jesus de Nazaré O homem de branco está no meio da igreja e com certeza é Jesus de Nazaré É, é, Jesus de Nazaré, é, 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 Jesus de Nazaré É, 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 Jesus de Nazaré, é, 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 Jesus de Nazaré Pedro passava na porta formosa e de repente um poxa apareceu Dizendo o moço me deu uma esmola, eu lhe peço pelo amor de Deus Pedro disse não tenho ouro nem prata, mas o que tenho agora eu te dou Em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda e o coxo levantou Toca agora, toca nele pela fé, toca agora, toca nele pela fé O homem de branco está no meio da igreja e com certeza é Jesus de Nazaré O homem de branco está no meio da igreja e com certeza é Jesus de Nazaré É, 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 Jesus de Nazaré 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 Se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar Mas se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar O anjo do Senhor já desceu do céu Com uma bandeja na mão para entregar A vitória dos que dão glória Aquele que der glória a sua bênção vai levar O anjo do renovo está no meio do povo E já começou a trabalhar Os que estão caindo ele tá levantando Já tem crente chorando aqui nesse lugar Mas se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar Se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar O anjo do Senhor já desceu do céu Com uma bandeja na mão para entregar A vitória dos que dão glória A vitória dos que dão glória Aquele que der glória a sua bênção vai levar O anjo do renovo está no meio do povo O anjo do renovo está no meio do povo E já começou a trabalhar Os que estão caindo ele tá levantando Já tem crente chorando aqui nesse lugar Mas se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar Mas se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar O anjo do renovo já desceu com o roubo E esse roubo ele vai desenrolar É mistério, é fogo puro Tem um ponto seguro aqui nesse lugar Entre na arca do conservão Procure se consertar Porque o Deus que não fala Já entrou na batalha e a vitória quer dizer Mas se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar Mas se você deixar Deus vai operar Se você deixar Deus vai operar É só abrir a boca e dar glória Na mesma hora o anjo vem te visitar Em mim mantém a calma e alimenta a minha alma É ele Quando estou na solidão Quem alegra meu coração É ele Quando estou pelo caminho Quem me livra em dois espinhos É ele Quando a dor me leva à loucura Quem me liberta e me cura Corpo, alma e coração É ele Corpo, alma e coração Pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos Foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida a minha vida Sua vida ele deu Quando a estrada está deserta Quem chega na hora certa Quem chega na hora certa É ele Quando as barreiras se aproximam Quem me faz passar por cima É ele Quando vem a escuridão Quem segura em minhas mãos É ele Quando o vento vem me arrascar Quem manda o vento acalmar É ele Quando estou em perigo O meu melhor amigo O meu melhor amigo É ele Quando o mar está agitado Quem fica ao meu lado É ele Quando estou sendo acusado O meu advogado É ele Quando leio a Bíblia O meu verdadeiro diz Que também é o meu juiz É ele Corpo, alma e coração Pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos Foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida a minha vida Sua vida Sua vida ele deu Corpo, alma e coração Pertence a Deus Tudo que tenho em minhas mãos Foi ele quem me deu Ele deu a sua vida Pra dar vida a minha vida Sua vida ele deu Tchau, tchau.